Fala galera, beleza? Aqui é o Tablis e hoje nós temos a segunda parte do guia de craft e de refinamento Se você não viu a primeira parte, clica na descrição do vídeo, tem o link aí da primeira parte Assiste porque senão você vai se embaranar todos, aí você não vai entender direito as paradas Ah, vocês devem estar se perguntando, por que que um está 3%, 4%, 2% e tal? Vamos lá, esses 3%, 4% aqui, o máximo que dá pra ficar é o verdinho lá, de 2 a 4, de 2 a 5, depende do nível 2 a 5 e tal, o que que seria isso? No level 1 ele pode aumentar, vamos supor, mais 5 ou mais 10 de ataque Se for 2%, vai aumentar mais 5 de ataque, um exemplo, um exemplo Se for 4%, que é o máximo, ele vai aumentar o mais 10, entendeu? Então além de você evoluir o seu equipamento até o level máximo Esse level máximo pode ser que ele não esteja realmente no máximo, entendeu? É um pouco complicado, mas o que acontece? Você está perdendo potencial Sua arma poderia estar muito mais forte, vamos por lá, tá 130 a 159 Vamos aumentar isso daqui, ó É, não foi Aí, aumentou, mais 12 Aumentou mais 12 de alguma coisa, o que que eu não sei? Não vi Não foi o ataque que ia ser a 159 Mas aumentou alguma coisa, entendeu? Então é isso A sua arma não está no máximo potencial Que ela poderia estar Mas isso daqui é bem pro endgame Você não vai ficar gastando um monte de pedra Nesse item aqui, por exemplo Sendo que tem o meu peitoral aqui, tá Tá baixo, entendeu? Vamos supor ele E você refina Esses NPCs aqui são um ponto de militar Com ponto de BG Pode ver aqui, 4 mil Né? É... Tudo 4 mil É o primeiro O segundo é 15 mil É de level 51 Amarelo Bem bom É muito bom Né? Você está vendo aqui Aqui tem mais fracos Mas também é de ponto de militar É... E aqui low level Beleza? Isso daqui é de com pontos Você compra com pontos de BG Tá? Aqui você crafta os itens Com modo craft Tipo, craft os itens Com modo craft Ficou bem... Estranho Mas vocês vão entender Por que eu falei Porque você precisa Craftar esses 3 itens O make O make aqui O billet E o end made Que são os 3 itens de craft Que você vai precisar Que você faz O blacksmith É... Você faz... Você craft esses itens E aí quando você tem os 3 Você gasta É... E como aqui Tá tudo em chinês Eu nem me... Nem comecei a mexer com craft Craft é esse daqui Ó... Tem um... Um zilhão de coisa Aqui pra você fazer Aí aqui na parte Aqui você escolhe os tipos de craft Tem esse monte de craft aqui Eu sinceramente Eu não me aprofundei nisso Nem o pessoal aqui Do clã se aprofundou nisso Porque é muito complicado Mas... Não é tão complicado aqui Ó... Por exemplo Pra você craftar esse item Você vai aqui no billet Você tem que craftar o billet Você precisa desse iron gods E do charcoal Fire Que você consegue É... Cortando madeira E esse daqui Você consegue craftando Aqui ó Iron gods Você precisa de iron ore E charcoal fire Que também você consegue Minerando e tal No... Na serralheria aqui Nessa serra aqui Você faz o emade Que é outro item Que vai precisar também Pra fazer O item lá Não vai precisar de Inferior stone Que você pega Cavando Esse aqui Você pega É... Com... Achando tesouros Esse aqui É um material de craft Que eu não sei como é que faz Ele deve ser de... De bio... É... De planta lá Não lembro o nome E esse aqui também É procurando Artefatos NPCs Que você compra equipamentos Com pontos de exorcismo Agora eu vou te falar O que é exorcismo Você vai lá na letra C Na última aba Tem o exorcismo E aqui você tem o exorcismo O meu exorcismo Tá level 4 Aqui você vê o level Do seu exorcismo Né? Aqui você vê Quantos pontos você tem Quantos pontos você pode Comprar de coisas Do exorcismo E aqui você vê O que você precisa O que você precisa pro próximo nível Você precisa de level 5 Pro level 5 Precisa contribuir 4 mil Eu ainda não contribui 4 mil E precisa ter passado Pelo menos 6 dungeons No modo SSSS Beleza? Você vai ganhar tudo isso aqui Essas paradas Quando você fizer E aqui Vão ter as dungeons Que você ganha As pontes de exorcismo A primeira dungeon É daily Você pode fazer todos os dias Você vai no NPC Que eu vou mostrar já E você Faz a daily O NPC que fica aqui Você vai nesse estádio Aqui Aqui em cima Logo em cima Da cidade da ponte Dentro da ponte Aqui em cima Nesse estádio Aqui no meio Você teleporta Que vai no meio Dele Que tem uma mulherzinha lá Que você fala E precisa ter pelo menos Duas pessoas na PT Pra fazer Então você não vai conseguir Fazer sozinho Você sempre vai ter que Estar em parte Pra fazer exorcismo O exorcismo A DG Ela vai vir bem mais fácil Ela não vai dropar item Mas ela vai te dar Ponto de exorcismo No final Ela vai te dar uma pedrinha Que Opa Que dá level Que eu não tenho aqui Que eu já devo ter usado todas Mas é uma que Vocês já devem estar acostumados Porque Vocês pegam bastante no começo Aqui no Weekly Weekly é uma vez por semana Que você pode fazer Essa daqui E ela é Ela é uma DG normal Você tem que entrar Pela parte normal Não é lá no Não é aqui no estágio Aqui no estágio Você faz a daily A da semana Normal Eu já fiz Por isso que não está aqui Obviamente É Você faz ela no Level normal Você vai na porta Da DG Pelo O lá O dungeon Aí você procura a DG Que é Vamos por ser a DG Do lobisomem Procura aqui O lobisomem Cadê o lobisomem Aquilo é o lobisomem Você clica na botinha Ou na coordenada Se você quiser Não quiser esperar Você clica na botinha E você faz lá No modo normal A DG Para poder Completar aqui Aí você ganha os pontos De exorcismo Ganha tal Tudo mais E essa última É uma vez por semana Também E ela é God Mode Você tem que fazer ela No God Mode Então Eu vou mostrar Só mais uma coisa Eu vou mostrar Só mais uma coisa Para vocês Porque o vírus Está ficando grande Tem mais assunto Tem muita coisa Para falar ainda Sobre o jogo Tem muita coisa Tem como é Aqui o Dan Tem o God Eu tenho o Rank Militar Muita coisa Mas vamos lá Aqui Esse NPC aqui Que fica na Cidade da Ponte Aqui em cima A gente fala Cidade da Ponte Então não tem nome Esse negócio Sobe aqui Cidade da Ponte Aqui em cima Tem esse NPC aqui Que vai te dar a Quest Quando você completar O Ponte de Exorcismo Aqui Vamos supor Você está level 1 Já completou tudo E ele não vai para o 2 Ele não vai para o 2 Automaticamente Você tem que fazer uma Quest É uma missão aqui Que esse cara vai te dar Ou você clica aqui No azulzinho Que ele vai automaticamente Até o cara Inclusive Não sei porque Ele está dando uma volta É ali já Está dando uma volta Por quê? É até o NPC Que vai te dar a Quest E aqui você É os Traders Do Exorcismo Você clica na botinha Que ele vai te transportar Diretamente para um Trader Que é o cara Que vende As coisas por Ponte de Exorcismo E aí Que é que eu queria chegar Porque Aqui nesse NPC Você consegue comprar Itens de Craft Do Exorcismo Então Level 3 Exorcismo Level 3 Você compra Você precisa de Exorcismo Level 3 E você pode comprar Esse item de Craft Que é aquele item aqui Usa para todo item Que você for fazer Tudo Tudo no jogo Para craftar Para evoluir Vai precisar Vai precisar dessa porra aqui Esse negocinho aqui Você compra aqui Com item de Com pontos de Exorcismo Tá Esses itens aqui Você vai precisar também Só que Esses itens Você só pode comprar Para que você Além de você ter Exorcismo Level 3 Você precisa ter Esse Magic Soul Of Azag Ou Magic Soul Of Azag Ou é tudo Magic Soul Of Azag É isso mesmo O que é esse Magic Soul Of Azag É esse pozinho aqui Que você pega Quando você vai fazer As Hunt Aqui ó Magic Soul Of Azag Também Você pode ir aqui Esse daqui também Magic Soul Of Sun Você vai precisar Para comprar Os itens mais Para frente Mas Desse item E do Exorcismo Level 3 Você pode comprar Os itens de Craft Então você vai ver aqui Você vai Ah eu preciso Desse daqui Você vai e compra aqui Beleza É com o Exorcismo Level 3 Bom Para completar Os Exorcismos Você tem aqui Os Exorcismos nessa lojinha Que você compra As suas passivas Passiva é um assunto Para outro vídeo Mas Aqui você pode ver Que eu já aprendi Tá escrito Learned Em vermelho ali Então eu já aprendi Não tem por que eu comprar de novo Então você vai aqui Ver quantos Ver Se você já aprendeu E se não aprendeu Você compra aqui Além desse NPC Tem um NPC aqui Que vende outras passivas Também Nesse Não Nesse aqui Só que com pontos de militar Só que é outras passivas Diferentes Então eu penso em comprar Você vê ali Learned E Learned Então eu já aprendi Você compra o livro E aprende E vai te dar uma ponta Na passiva lá Que é aqui na meia lua Que Você vai ver as passivas aí Que você quer colocar Beleza Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado Se você gostou do vídeo Clique em gostei Comenta aí O que você quer ver Nos próximos vídeos Muito obrigado Falou Tchau Tchau Tchau